Hey, aqui é a Fran, isso aqui é a Espeloteada e Patricinha, e hoje eu vim trazer finalmente o último da série de vídeos sobre aniversário da Mulher Maravilha, desculpa, demora, mas é que teve uns vídeos aí que eu precisava fazer entrar na frente, e esse acabou ficando um pouquinho pra depois, mas retomando, hoje a gente vai aprender um negócio muito legal, esquece o chapéuzinho de aniversário, esquece a coisa de passado, porque nessa festa as suas crianças vão utilizar uma tiara igual a da Mulher Maravilha e braceletes igual os braceletes da Mulher Maravilha, ela não é top, e tudo feito com EVA, tudo muito barato e tudo muito fácil de fazer, então fica de olho aí, porque eu vou ensinar pra vocês bem rapidinho, entendeu, tutorial aí de nem 5 minutos, como que você faz pra fazer braceletes, e tiara da Mulher Maravilha de EVA, olha que top. Primeiro você vai precisar de um molde, tá, que eu vou deixar aí embaixo, cola quente, tesoura, uma fita vermelha fininha, e EVA vermelho e amarelo, ou pode ser vermelho com glitter e dourado com glitter, que nem eu peguei. Uma lapiseira ou uma caneta, qualquer coisa pra marcar. Aí você vai recortar o molde, o molde tá aqui embaixo, tá gente, então é só fazer o molde e recortar. Aí você vai pegar o EVA amarelo e fazer o molde ali das tiaras e desse tracinho que tem, que você vai usar pra prender a fita no EVA, tá. Aí você vai riscar, tudo bonitinho no EVA, e depois você vai recortar o que você riscou. Lembrando que nesse caso é uma tiara grande e duas pequenininhas, porque vai ser usado pra colocar no pulso, tá. Aí você vai pro EVA vermelho, ou vai ali riscar, no EVA vermelho, a estrela que tem no molde. Três estrelas, uma pra tiara e duas pros braceletes. Aí depois que você riscar, vai de novo recortar. Dessa vez recortar as estrelas. Aí chegou a hora da fita. Pra medir a quantidade de fita, eu sempre coloco igual a largura do molde ali. Então, no caso da coroa ali, dois tamanhos de fita igual o tamanho do molde, tá. Um você vai colocar em cada lado. E aí, você vai fazer a mesma coisa com os braceletes, também, do mesmo tamanho ali da base do bracelete. Dois pedaços pra cada bracelete. Chegou a hora da cola quente. Então você vai ali deixar a cola quentinha, e vai colocar a cola na parte de trás da estrela. Lembrando daquele truque que eu já ensinei pra vocês no outro, tá. De colocar ali no centro da estrela, posicionar a estrela, e depois você vai colando as pontinhas da estrela, tá. E vai lá nas pontinhas soltinhas, e coloca mais um pinguinho de cola ali, e acerta. Faz isso em cada uma das cinco pontas. E daí você vai fazer a mesma coisa nos braceletes, também. Vai colar a estrelinha no bracelete, do mesmo modo. Agora, chegou a hora da fita. Então você vai colocar um pinguinho de cola na fita, e colocar ela ali, do ladinho, no meio ali, da lateral da tiara. Vai fazer isso dos dois lados. E pra ficar bem seguro, a gente tem certeza que não vai soltar. Você vai pegar aqueles pedacinhos de EVA, que eu pedi pra recortar, né, que tá no molde. E vai passar cola quente também neles, e colocar por cima. Então passa a cola quente nos pedaços de EVA. E daí você coloca ali em cima da fitinha vermelha, da pontinha da fita. Pra não desfiar a fita, e pra prender a fita bem certinho, pra ela não soltar fácil. Fazer a mesma coisa dos dois lados. E aí vai fazer a mesma coisa com os braceletes. Também colocar pinguinho de cola na fita, uma fita de cada lado. Colocar a cola no pedacinho de EVA, e colocar o pedacinho de EVA em cima. Tudo igualzinho. E tá prontinho. Olha só como é que ficou o bracelete. E a tiara da mesma forma, tá bom? Só que vai ser pra colocar na cabeça, claro. Como vocês sabem, essas coisas eu usei no aniversário da minha filhada. Aliás, Rita, madrinha, eu tô morrendo de saudade de você, viu, meu amor? E, o que que acontece? Uma coisa que eu acho muito legal, que a gente fez no aniversário dela, é que a aniversariante tinha esse conjunto em dourado com brilho. E vermelho com brilho. Enquanto que as outras crianças usavam EVA amarelo e vermelho comum. Meio que pra destacar a aniversariante, eu achei interessante, achei legal. Mas você pode fazer todo mundo com glitter, ou todo mundo com EVA comum, tá? Sem problema, EVA com glitter é um pouco mais caro. Isso é verdade. Mas, mesmo assim, ainda fica um preço muito acessível, se você for pensar em qualquer outro material que você poderia fazer. E fica muito bonito, viu? E eu garanto que as crianças amam. Então, vale a pena pôr a mão na massa, porque baratinho você vai fazer um aniversário bem legal. Não esquece de deixar o meu like aqui embaixo, porque, poxa, tô merecendo. Olha que dica legal que eu trouxe pra você, tá bom? Não esquece também de comentar aqui embaixo o que você achou desse tutorial, se você pretende utilizar em algum lugar ou não, tá? E compartilha! Principalmente compartilha com alguém aí, citando alguém, ou pelo WhatsApp, que você acha que pode aproveitar isso. Que tem filhos, crianças que gostam da Mulher Maravilha ou não. Enfim. Eu achei muito interessante quando a minha filhada pediu uma festa da Mulher Maravilha, né? Porque a gente tem a Mulher Maravilha como um personagem mais antigo. Eu sempre gostei da Mulher Maravilha, a minha mãe amava a Mulher Maravilha. E hoje as crianças estão voltando, assim, com tudo esse personagem, porque tá aí nos filmes novos da Marvel e tal. E as crianças estão amando, então vale muito a pena. E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo super rapidinho, ensinando uma coisa tão legal, tá bom? E deixa aqui nos comentários também o que você quer que eu faça daqui pra frente. Algum tutorial, alguma dica, enfim, que super aceita. Tá bom? Beijo! Tchau!